Um pedido ao universo, mentalize aí aquilo que você mais quer hoje e veja a resposta do universo, se é sim, se é não, o que o universo tem para te dizer com esse pedido, tá bom? Vamos lá, vou cortar aqui e vamos ver o que o povo cigano, o universo tem como resposta para você. A resposta é sim, a mensagem das árvores fala de prosperidade, troca de energia, renovação, colheita, vem falando aí que você vai entrar em uma nova vibração, em uma nova energia, transformação, mudança, um ano de muita prosperidade. E esse pedido que você fez, a espiritualidade diz sim, essa mensagem vem para apenas alguns escolhidos, se você crer, digita gratidão universo, muita positividade para a sua vida nesse ano que se inicia e a espiritualidade vem trazendo um maché, o universo vem dizendo sim para aquilo que você perguntou, vem te dando uma mensagem positiva, não importa ela qual seja, é positivo para a tua vida, tá? Renovação, prosperidade e colheita aí chegando para os teus caminhos. Axé, um bom ano novo para todos vocês, um bom Natal, muita felicidade, tchau, tchau.